Agora a gente fala da água, com os reservatórios atingindo os níveis mais baixos da história em grande parte do país, a falta d'água é um risco cada vez maior nos lares brasileiros. Mas a população pode contribuir com medidas simples e eficazes. O cenário de pouca chuva e ameaça de racionamento de água é preocupante, mas ainda assim tem um lado positivo. Pode ser a oportunidade de buscar alternativas para cortar o desperdício, de usar o recurso de forma mais racional. Uma das soluções para quem quer reduzir o consumo, mas sem perder o conforto, é colocar os dispositivos reguladores de vazão. São itens de custo baixo e que qualquer um pode com facilidade instalar no seu chuveiro, nas suas torneiras. De acordo com Ricardo Dutra, engenheiro e diretor de uma indústria de metais, com esses dispositivos, a economia pode ser de 60% a 70% em torneiras, chuveiros e descargas. Todos os outros chuveiros, em média, consomem 25 litros por minuto de água. E é possível tomar um banho com conforto com 12 litros por minuto, ou seja, a metade da água. A automação de torneiras também é outra alternativa que reduz grande quantidade de água. Pode ser implantada principalmente em empresas e estabelecimentos comerciais, onde a circulação de pessoas é grande. A média de consumo de água diário do brasileiro é de 230 litros, enquanto que a de outros países é de 120 litros. E a ONU recomenda que o consumo de água adequado deveria ser de 50 litros por dia. Por isso, é fundamental cada um fazer a sua parte, inclusive os condomínios. Devemos, se possível for, fazer individualização na medição do condomínio, que já reduz de 30% a 35% o consumo da água.